Tem uma história muito grande na cidade, o ginásio 1 principalmente, desde a época quando se tinha eleição e tinha apuração dos votos, era feito no ginásio, há um tempo atrás, enquanto não tinha urna eletrônica. Então muitas histórias foram passadas ali, trazia tudo para cá as urnas e eram apuradas aqui, no ginásio. A festa era aqui, a festa e eu, às vezes não festa, porque acho que era o local que tinha com mais facilidade um espaço grande, coberto, uma estrutura boa para fazer isso na época e era sempre feito. Eu lembro que tinha, mas eu não fazia parte da eletoria, isso foi antes, porque depois começou a urna eletrônica, daí já não teve mais essa contagem de votos, mas antes a urna eletrônica sempre foi feita a contagem aqui no ginásio. Então teve várias, então tem várias dessas partes que acontecem, históricas que acontecem na cidade e o clube sempre foi uma parte que, o clube fez parte dessa história. E também das partes esportivas, os campeonatos de salão, vôlei, que foram muito fortes também, não teve uma época muito forte, o vôlei aqui no 11. E normalmente esses times que eram formados no clube, eles representavam a cidade nos jogos, então normalmente o time já estava montado aqui e ele ia representar a cidade, até hoje acontece isso. E também os shows, os grandes shows que foram feitos até hoje, a gente faz aqui dentro do ginásio, acaba sendo uma referência para tudo isso, uma parte esportiva e parte social, faz as duas partes. E aí